Olá pessoal, chegando com mais uma notícia aqui para vocês sobre o auxílio emergencial. Então, vou logo trazer essa notícia aqui para vocês, não esqueçam de estar curtindo e se inscrevendo também no canal. Urgente, Guedes propõe escalonar Renda Brasil a partir de R$ 220,00. O Renda Brasil vai começar a ser pago a partir de 2021, podendo ser a partir de R$ 220,00 ou R$ 230,00, sendo feitos aumentos progressivos ao decorrer do programa. O valor do Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, ainda não foi definido. Tudo indica que o governo federal, após veto do presidente Jair Bolsonaro, quanto ao corte do abono salarial, escalone o valor do Renda Brasil, a partir do valor de R$ 220,00. O Renda Brasil vai começar a ser pago a partir de 2021, podendo ser a partir de R$ 220,00 ou R$ 230,00, sendo feitos os aumentos progressivos ao decorrer do programa. No entanto, para isso acontecer, será necessário que o governo defina, juntamente com o Congresso, outras medidas, como, por exemplo, extinção de outras ações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe um valor máximo aos R$ 190,00, próximo do valor pago, hoje, no Bolsa Família. No entanto, esse valor é inferior ao desejado por Bolsonaro, que deseja um novo programa com parcelas entre R$ 250,00 e R$ 300,00. Renda Brasil. Jair Bolsonaro, sem partido, deu prazo para Paulo Guedes, ministro da Economia, apresentar uma nova proposta para o programa Renda Brasil. O prazo se encerra nesta sexta-feira, 28. O programa social deve ser a marca do governo e irá substituir o Bolsa Família. Na terça, 25, em reunião no Palácio do Planalto, foi apresentado um projeto do programa. Esse projeto previa revisão e extinção de atuais benefícios, como o abono salarial. Bolsonaro rejeitou a proposta. Na quarta-feira, 26, o presidente afirmou que não tiraria dos pobres para dar a paupérrimos. Na ocasião, o presidente também revelou que a discussão sobre o Renda Brasil estava suspensa. Agora, Bolsonaro e ministros têm encontro marcado para esta sexta-feira, 28. O encontro ainda não foi oficializado pelo Planalto. De acordo com o Broadcast, os técnicos do governo se reuniram quarta-feira para fazer os ajustes solicitados pelo presidente, que pediu uma solução sem que o abono salarial seja revisado. Entretanto, a equipe econômica acredita que rever o abono salarial seria fundamental para o orçamento que bancaria o Renda Brasil. Estima-se que o novo programa terá alcance e valor de pagamento maior que o Bolsa Família, excluindo o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário. Para trabalhadores com carteira assinada, o governo poderia ter cerca de 20 milhões liberados. A equipe também mirava mais de 20 ações que poderiam ser revisadas ou excluídas. Com isso, agora a equipe econômica do governo acredita que o Renda Brasil pode acabar com alcance e valor de pagamento não muito diferente do Bolsa Família. O atual programa paga uma média de R$ 190,00 para 14 milhões de famílias. É isso aí, pessoal. Essa daqui é a informação que eu tenho hoje para vocês. Não esqueçam de estar curtindo. E até a próxima!